Não adianta fingir que não me viu, Lux. Não funciona assim. Oi, Lu... Oi, Lux. E aí, o que você vai fazer depois? Vamos dar uma volta. Eu sou um mago. Você é uma maga. Eu sou loiro. Você é loira. Não parece que a gente foi feito um pro outro? Oi, coração. É cedo demais pra te chamar de coração? Ei, Zerath! Por que você não tem um corpo legal daqueles de ascendente animal? Yordles. Tinha que ser Yordles. Ei, Ryze! Sand esconde aquelas runas perigosas no mesmo lugar? Quê? Eu não devia ter gritado isso? Até hoje eu só conheci um demaciano legal. Aliás, a Lux já falou de mim alguma vez? Não, só pra saber. Diarro pluma-luz não dá autógrafos. Desculpa. Ah, uma menininha. Qual é a pegadinha, hein? Ah, é o ursinho, né? Ah, ótimo! Legal! Eles têm um ascendente. Isso vai ser divertido. Ei, Ash! Eu juro que eu queria devolver aquela escultura avarosiana. Isso aí é um arco de gelo? Maneiro. Um dragão celestial que atira estrelas. Beleza, isso é de boa. Eu consigo lidar. Ah, nem me venha com essas leis, Caitlyn. Aqueles tótens demoníacos pré-aunitas são meus por direito. Tá bom, Camille. Devolve aquele cristal dos Brecken. Óculos na cabeça é coisa de gente bonita, né, Cork? Só os melhores usam óculos na cabeça, né, Cork? Um Darkin? Vamos precisar de um exército maior! Vixe! Semideuses? É, universo, parece que hoje você realmente quer estragar a vida do pobre Ezreal. Ah, fala sério. Temos que lidar com semideuses? Eu devia ter cobrado mais. Demônios? Isso é um trabalho pra Jarro Ploma Luz. Uma gárgula de petricita gigante. Hoje vai ser um dia daqueles. Ei, cara de cérebro! Ninguém gosta dos inventores de Ordos por sua culpa. Você não pode criar magia em um laboratório, Jace. Oh, parece que sim. Essa máscara não é arte, Jim. É história antiga. Não, eu não vim aqui pra lidar com loucura de nível Jinx. Ei, ovelha. Esse lobo morde? Ah, eu já ouvi falar da rosa negra. Reputação terrível. Quer dizer, eu sou um grande fã. Lucian, sou eu. Jarro Ploma Luz. Ai, eu sou novo demais pra você, Zoe. Desiste. Targonlenses? Em dez palavras ou menos, o que exatamente vocês são? Noxianos. Eu odeio esses caras. Por que os noxianos só querem falar de força? Por que a gente não fala um pouco de sentimentos? Será que você consegue forjar outra manopla pra combinar? Piltovenses. Sempre achando que são o centro do universo. Você é o pai que as definições de assustador foram atualizadas. Então, Rakan. Esse seu lance aí com a Zaya é sério mesmo? Só perguntando. Oi, aí, Zaya. Só queria deixar bem claro que eu sou a favor dos direitos dos Vastaya. Shurimanis. Sempre falando que eu me apropriei da cultura deles. Eles não estão errados. Ah, qual é, CV? Eu juro que eu não sabia que eu tava roubando o ossuário da sua família. Manda mais pedras, Thalia. Eu preciso de alvos pra atirar. É, eu sei. É difícil ser bonitão. Né, Tarik? Eu esqueci que mortos vivos estão na moda. Um Vastaya! Que nem no guia de viagem do Sant'Angelo!